Foi sancionada uma lei que estabelece regras para prestação de serviços públicos na forma digital. O texto determina que os serviços ao cidadão devem estar acessíveis também em aplicativos para celular. O objetivo é aumentar a eficiência da administração pública, modernizando e reduzindo distâncias entre a população e o poder público.